Selva Guerreiro, Nael Brasília Jiu-Jitsu com o professor Moisés Gato E aí galerinha, tudo bem? Tudo firmeza? Tudo tranquilo? Um grande ousa a todos aí Pessoal, pra você que está chegando no canal agora Eu sou o professor Moisés Gato, faixa preta de jiu-jitsu da Guigutin Professor de Educação Física, tá? A nossa escola fica localizada na cidade de Iguap, SP Litoral Sul de São Paulo Galera, eu vivo vasculhando aí a internet Atrás de vídeos relacionados ao tema do nosso canal Que é mostrar a realidade do amadorismo E a realidade dos atletas de jiu-jitsu aí Pra se tentando um dia vir a sobreviver do esporte E tentando um dia se sobressair nas competições Achei muito interessante um vídeo feito pelo Toguro Toguro, muito obrigado pelo apoio E parabéns por dar força pro Leonardo aí Não o conheço, conheci pelo vídeo Uma história super emocionante Muito legal Então, Selva, né? O Leonardo foi encontrado aí pelo Toguro Vendendo a sua jujuba no farol, né, cara? Esse dinheiro é todo revertido Pra ele participar das competições, né? Foi fazer uma visita lá na casa do Leonardo, tá? Faixa roxa na época do vídeo Da Zenit Selva Pessoal, acompanha o vídeo Não deixa de se inscrever no canal Pra saber essas histórias aí E fortalecer o nosso canal Selva Olha os menores no trampo Com o bagulho do Gil Vendendo uma balinha Pra que que é essa balinha aqui, pai? Então, mano, eu vendo jujuba aqui Eu tenho 20 anos Meu nome é Leonardo Eu vendo jujuba todos os dias aqui no semáforo da prefeitura Vamos lá, Sancho Não quer deixar no poço não, não? No poço ali de gasolina? Não, no poço tu mesmo O poço é nosso, Sancho O poço tá com nós também Vou dar as coisas do moleque ali Que ele deixou do lado da matalha Só de boa? Bom? Só de boa? E aí, pai? Tu mete uma água aí pra não... Ah, mano, como eu fico o dia todo Pessoal, gente, trampando, mano Aí eu já não dá uma falta de água pra poder beber, né? E você luta jiu-jitsu quanto tempo? Não, mano, eu treino desde 2015 Hoje eu não tenho 20 anos Eu sempre me batalhei pra poder ter minhas coisas Principalmente minhas competições E aí, eu fui mandado embora do trabalho por causa da pandemia Eu trabalhava fechado e o trabalho me atrapalhou um pouco das competições E aí, eu falei, meus amigos Eu fui fazer uma visita pros meus amigos lá em São Vicente Numa academia, como eu trabalhava ainda fechado E meus amigos, eles fazem isso daqui vendendo jiu-juba pra pagar os campeonatos Principalmente eles foram pro Europeu esse ano De jiu-jitsu Vendendo baninha? Vendendo jiu-juba Lá de São Vicente E aí, eu olhei assim, gente E falei assim Pô, por que eu não faço isso no Guarujá? E aí, eu trabalhava fechado 7 horas e 20 no estacionamento E aí, nesse tempo, nesse período Eu saia do estacionamento Quando eu fazia a minha hora E vinha pro semáforo Vende jiu-juba pra bancar os campeonatos Fui campeão de dois campeonatos Que foi o São Vicente e o Reciclo de Santista E assim foi, mano E aí, eu peguei E passei a trabalhar sempre no semáforo Vendendo jiu-juba pra bancar meus campeonatos E o meu próprio dinheiro do estacionamento Eu ajudava a minha mãe Ajudava meu pai em casa Ajudava a minha família A comprava minhas coisas E assim foi, mano E aqui é onde, pai? Vicente Carvalho? Isso aqui é Vicente Carvalho Guarujá Famoso Guarujá Tem uns pipa perdida aí no céu Caralho, a época de pipa Deu uma caída, pai A brincada aqui também Hoje é muito necessidade A praia é uma favela Chamada Favela do Cachão Favela do Cachão, pai? Por quê? Ah, mano Foi o nome que os caras deram, meu A favela do Cachão E você vem de lá até aqui a pé, pai? Não, bike Mãe, estamos chegando em baixo De bike, quer dizer Caraca, meu irmão Quantos quilômetros dá, pai? Ajuda aí Tchau Tchau Dá uns minutos pra mais Quantos quilômetros dá, pai? Uns 10? 5? Mano, eu não conto não Mas dá bastante Vai ao cardio já, pai Eu venho todo dia de bike Vou pro canal 3 todo dia de bike E é tudo rolé de bike, mano Dá bem que é pleno, né? A favela do Cachão 3, 4 treinos por dia 3, 4 treinos por dia E fora ainda também É... O trampo no semáforo Que é duas vezes por dia E aí é muita coisa pra administrar, mano Põe a pulseira no menor aqui, ó E aí, menor Põe a pulseira no braço Tá porra Mentira, eu tô guro, viado Caralho, você conhece, menor? Eu tô guro, viado Põe aí no braço Mentira, eu tô guro Eu tô guro, viado Põe aqui, ó Caralho, eu tô guro, viado E aí, menor Você fez o cabelo, velho Tá porra Caralho Você fez o cabelo, pai? Botinou Botinou, velho Sobe Sobe Então, sobe aí É nóis? É da moção marombo Ó, conhece o mano ali? Ali é trago Caralho Conhece ele aqui, da rua? Conhece, ele é dali O que que ele faz aí na rua? É pitbull? É É isso aí, mano na cara Tamo junto Tamo junto Ah, achei que a moca não ia conhecer, não Não sou marombo, mas tá sendo reconhecido Reconhecido, mano Isso aqui, pai Pra que que essa parada aqui? Isso daí, os caras colocam pros caras não correm Caraca, esse Opa Opa Que isso aí que era pra não? Aí é onde esse carro tá na frente, o X-Sport X-Sport também Tomado É seu pai acompanha, pai? Esse daqui é meu quarto, mano Minha mãe, meu pai me motiva bastante, mano É, meus maiores motivadores na vida Aqui são minhas conquistas No roteio Ah, tem menado pra caraca Deixa eu ver se tem menado aqui Não, não é meu quarto e eu vou agora Esse daqui são os dois maiores campeonatos do mundo Quer dizer, do Brasil, Jiu-Jitsu Brasileiro e Sul-Americano Em 2016 eu fui campeão E... Tem quantos anos? Já tenho 20 Qual que é o auge do esporte, mano? Qual a idade? Ah, mano Tá atrasado? Tá normal? Não, não Tô normal O auge é a faixa preta com 20 anos 22, 23 Tem faixa preta, é isso? Eu sou faixa roxa, mano Eu sou faixa roxa E o auge é a faixa preta Onde todo mundo quer ver a galera lutar, mano Aí é os puros, mano Aí é os puros, mano E aqui tá aquela camiseta lá, mano Maravilhão que você me deu da mansão, né, mano? Mais uma da ontem? Usei de Natal, Ano Novo Ficou da hora, ficou? Ficou da hora, mano Ficou da hora Ficou da hora Ficou da hora Ficou da hora Ficou da hora, mano Eu... É a minha história, mano É essa daí que vocês viram O que você acha que falta para a tua vida? Um patrocínio? Você não tem nada de patrocínio? Pô, mano Patrocínio O único apoio que eu tive Foi da Arena Gym Que é do Laércio Ele me deu o apoio de musculação Cadê a minha que é onde eu treino lá com o Gnome, né, às vezes? Isso É onde o Gnome treinava E principalmente Uma nutricionista me viu no semáforo E resolveu me ajudar Que é a Alana também E aí Esses são meus únicos apoiadores Eu tiro o dinheiro do meu próprio bolso Para comprar a suplementação Para estar saindo nas competições E assim Estou todo final de semana nas competições Vendendo jejum no semáforo Para estar lá É seu pai? Cadê seu pai, pai? E aí, pai? E aí? Seu pai da máquina ali? Você viu lá, ó Encontrei um meninão perdido lá Tá na luta aí O moleque é guerreiro aí Desde os 12 anos de idade Ele tem esse objetivo dele aí Minutos e 60 Minha mãe, uma época Eu queria ser jiu-jiteiro Eu sou fã sabe de quem, pai? Royce Grace Conhece? Porque ele derrubava os caras De 3 metros de altura Com o jiu-jitsu, né? Com a metodologia do jiu-jitsu E esse era o verdadeiro vale tudo, né? Então Aí eu queria fazer com o de 15 Minha mãe não deixou Porque tem um preconceito Todo jiu-jiteiro é o que minha mãe Ah, você vai lá no jiu-jiteiro Os caras vão te ensinar a usar droga Minha mãe tem um preconceito Como muitos tem um preconceito, sabe? Então esse vídeo aqui tem um tabu Você tem um tabu de quebrar o preconceito Que jiu-jitsu é família Ele sempre foi guerreiro E lutou desde os 12 anos de idade Ele faz jiu-jitsu Você entendeu, pai? Então o jiu-jitsu é o que? Briguento Usa droga Isso era a opinião da minha mãe, né? De muitos que Meu pai, acho que a maioria das pessoas velhas Eu falo, pô Quando fala que o cara é jiu-jiteiro Já se afasta É verdade Se afasta porque o cara dá briga O cara dá preconceito É verdade Então a gente tá aqui também pra quebrar esse tabu Jiu-jitsu é um esporte Jiu-jitsu é uma arte E jiu-jitsu é uma história, né? Com certeza O que ela é sua, pai? Ela é minha mãe Ela é nova e a sua irmã Não, pai Não teve de novo, hein? Ela é focada Ele é focado nos objetivos dele, cara Ele é o dia todo focado Ele tava trabalhando, né? Foi mandando embora por causa do negócio do Covid aí Mas ele ia pro trabalho Depois ia treinar E depois ia pro semáforo Vendê-lhe o jogo Ele sempre foi guerreiro Sempre foi um moleque E, cara, nunca precisei assim Sempre ajudei ele na medida do possível Mas ele É tudo com o esforço dele, cara Tudo aquilo ali As viagens Tudo que eu... Eu sou caminhoneiro Não ganho muito, né? Então mal dá pra sustentar a casa Mas eu... Ele sempre foi tudo Tudo do esforço dele Eu tenho orgulho dele por causa disso Porque ele sempre foi guerreiro Sempre correu atrás do objetivo dele E tá lutando aí até hoje Você viu que ele falou que ele tem o sonho de lutar fora Tudo mais, imagina O cara tem que andar pra caramba de bike Ir pra lá, ir pra cá E você vai concorrer com os caras aqui Vive do esporte Dorme e acorda com o treinador Dorme e acorda com o patrocínio Mora na academia Mora na academia Então falta o que? Um patrocínio, uma ajuda Um patrocínio, uma ajuda e... E o resto é pra você? O resto eu tô fazendo pra... Pra ter de tudo, né, mano? Pra tá... Fazer minha parte dentro e fora do tatame Pra tentar ser um... Dar o máximo da minha família A gente mora aqui de aluguel O meu sonho é tirar Minha família do aluguel Porque o sonho é dar uma casa pra minha mãe Porque a minha luta diária é essa, mano É três, quatro treinos por dia É... Caçando mais treino É semáforo E semáforo E principalmente Não tô mais... É... Minha namorada principalmente Me ajuda bastante Me motivando E aí quando eu tô cansado Quando eu tô destruído Que... Mano, a rotina é muito louca Ela pergunta Pô, você não vai hoje pro treino? Falo Pô, tô destruído Ela fala Não, mas pelo menos vai lá pro treino Soma com a molecada Eu garanto que vai te fazer forte E aí eu vou pro treino com a molecada E tô lá com eles E assim... Principalmente dá o dia melhor pra minha filha, né? Eu fui pai com 15 anos de idade Fui pai cedo demais E aí aos 12 anos eu... E o barato da história dele Ele treinando jiu-jitsu Ele tava namorando E acabou ele engravidando a namorada Até então ele não trabalhava Só treinava E aí ele virou pra mim Ele virou pra mim e falou assim Não pai, pode ficar sossegado Que eu fiz e eu vou assumir Ele com 14 anos de idade Ele arrumou dois trabalhos Um na praia e um no churrasquinho E aí ele juntava o trabalho da praia Com o churrasquinho E ainda arrumava tempo pra treinar Nos dias das folgas dele Trabalhava das 6 da manhã Até 2 horas da manhã todo dia, cara O moleque é guerreiro, cara É guerreiro mesmo É um orgulho pra nós, velho E eu sei que... E o meu sonho vai honrar esse objetivo dele aí Entendeu? Que é um moleque honesto É um moleque que bebe É um moleque focado E hoje a gente tem que... Sempre quando a gente fala De esporte de alto rendimento E patrocínio A gente tem que estar Lado a lado com a rede social, né? Como é que está a sua rede social? Tem seguidor lá, pai? A minha rede social tem seguidores Tem bastante gente que me acompanha Eu gosto muito de postar Não conteúdos, vamos dizer Pessoais, pessoais Mas eu posto o meu dia a dia Pro pessoal estar acompanhando Eu posto, vamos dizer Desde o meu acordar Ir pro semáforo Fazer o meu treino por dia Fazer o meu segundo treino Fazer o meu terceiro treino Voltar pro semáforo E aí o pessoal que me acompanha Tem seguidores Tem bastante gente que me ajuda Tem quantos lá? Eu tenho, acho que Mil e seiscentos Mil e seiscentos e pouco Algumas Como que está a sua rede social? Leonardo Novaes BJJ Vou deixar aqui Não precisa marcar E ele ainda dá aula pras crianças ainda Ele arruma ainda tempo Pra dar aula pras criancinhas Que estão iniciando Não trabalha esse Instagram aí Hoje galera Quando a gente fala em patrocínio Quando a gente fala em rede social Em alto rendimento Não adianta você ser o melhor O bom Tem que ter uma rede social boa Hoje o patrocínio Quer ver A visibilidade Então o que a gente veio buscar aqui? Que a gente veio ajudar o Léo Ajudar a rede social dele Pra gente encontrar um patrocínio Pra gente ajudar o Brasil A gente está falando não só do Léo Não é egoísmo e falar só do Léo Ele está falando do Brasil De um esporte Que tem um preconceito Que tem um monte de barreiras Que a gente está aqui pra vencer Então Meter macho nisso aí né pai Ajudar o Léo aí Tudo Essa daqui é minha tia Oh Tudo bom? Eu sou criadinha Ela tinha que ficar morrendo Ela já tem o prazer Só de tocar da sua mão Te conhecer pessoalmente Tamo junto Toca aí tia Prazer aí Tudo bom? Ele está trabalhando Ele não está aqui Mas segue tudo Segue tudo Desde o começo Desde o tempo que tu trabalhava com Danone Com Anão Ele fica milheiro pai Então é isso rapaziada Vamos focar no Léo Vamos ajudar Vou deixar o Instagram dele aqui E esse é o início de uma história Um sonhador Que sonha em viver do esporte Viver do Jiu Jitsu E está na correria dele Ele poderia ter vários motivos Para desistir Mas está no corre dele Então galera Estou aqui com a rede social dele Se você conhece algum patrocinador Se você conhece alguém Que possa ajudar Se você conhece alguém Que possa motivar Obrigado E eu vou fazer o convite Pai Consegue primeira semana de janeiro Ficar lá uma semana Na Mansão Maromba Para a gente o que? Trabalhar a sua rede social Divulgar seu Instagram E ajudar Na parte física sua lá também Porque a gente lida muito Com musculação Topa? Eu topo Fechou? Eu topo Então é nóis Vamos pra cima O que a gente puder fazer Vou fazer O que a gente puder 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 fazer Obrigado.